Oi gente, eu sou a Agnes Melo e eu sou a Aiko. A Aiko. Para de falar. Não é? Você fica. Você não é a Aiko? Mas você fica falando assim, eu sou a Agni. E o que a gente vai fazer a Aiko? Fazer uma Barbie. Fazer uma Barbie? Não, a Barbie já está feita. A gente vai abrir essa Barbie aqui que a Aiko tem. E a gente não abriu ela. Ela vai abrir um vídeo com vocês. E a gente vai ver o que dá para fazer dela. Pelo que eu entendi, no cabelo dela a gente brinca com o cabelo dela. Então vamos abrir aqui e vamos ver o que tem de legal aqui nessa Barbie. Entendeu? Ai que burro, dá zero para ele. Olha o que tem aqui atrás. Eu vi, tem duas versões dela, gente. O cabelo, a de cabelo e a de maquiagem. E é a que a gente tem, a de cabelo. Entendeu? Vamos analisar primeiro o que essa Barbie tem. O que ela tem? Ela tem uma escova, uma chapinha, ela tem umas coisas para prender o cabelo dela. Ela é cheirosa. Foi, foi, foi um bombadão grandão lá, Fidorento. É um creme para hidratar o cabelo. Esse aqui é a que a gente passa no cabelo, gelzinho. Um secador. Um secador. E uma coisa de segurar o cabelo dela. Uma pouquinho de banho. É. E uma toalhinha. E uma toalhinha. Vamos ver agora, a gente vai tirar ela daqui. E vamos ver como brinca com ela. Deixa eu tirar? Eu sou boa de tirar. Vocês gostam de vídeos trazendo brinquedos aqui no canal, gente? Brinquedos assim que eu comprar e com tudo mais? Se sim, comenta aí para eu trazer mais para vocês. Porque eu adoro fazer review de brinquedos. Tipo esse aqui. Ó, vem muito bem embalado, né? Mas vem só a parte de cima da Barbie. A parte de baixo foi com Deus. Deixa eu tirar. É, porque não faz sentido, né? Vem a parte de baixo também, se a gente vai mexer só no cabelo. Tirei aqui o cabelo dela, ó. Tirou o cabelo dela? Cabelo não, né? Mas tirei aqui os negócios amarrados e tal aqui, ó. E ficou assim. Eu percebi que na real lá tem uma franja assim, ó. Só que é uma franja grande. Tá vendo, ó? Tem a parte daqui de... Gente, eu acho que eu... Ao invés de eu melhorar o cabelo dela, eu estraguei. Mas vamos lá. Incompetente. Vamos pentear o cabelo dela aqui. Trazer para frente. O ninho de raposa. Burro. 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 Ninho de raposa? Raposa não tem ninho, né? O ninho de morcego. Pronto. Morcego também não tem ninho. Não é a caverna. É a caverna. Mas esse tem ninho que eu saiba. Não tem não, gente? Não. Olha como ela é bonitinha. Ela só tá parecendo o bolso, né? O palhaço lá. Com o cabelo grandão. Dá para a gente pintar bem aqui. Então vamos ver o que a gente vai aprontar com essa boneca aqui. Vamos fingir que ela já lavou o cabelo, né? É. Vamos secar então. Seca aí o cabelo. Ela faz uma escova, vai. Cabeleleira Leila. Cabeleleira Leila. Agora quer pintar o cabelo? Ou não? Vai pintar o cabelo já? Então bora pintar o cabelo dela. Eu vou pintar o cabelo dela de roxa, mas da estrela. Pode tomar. A Barbie das estrela. A Barbie das estrela. Vai fazer uma mexinha aqui. Faz uma mexinha aqui. Igual da Ariá. Vai ficar uma rosa e uma roxa. Então a gente vai pintar aqui. Agora é triste. Vai, espalha. Coloca mais um pouquinho aqui. Temos aqui uma péssima cabeleireira, gente. Cabelo da roxa fica roxão. Você quer pintar o cabelo de verdade, gente? Não, mãe. Não passa. É um gel de cabelo. Está escrito aqui. Passa aqui, vai. Deixa um pouquinho. E aqui. Aí vem os papel alumínio, gente. Para fazer o cabelo da boneca. Aí vem três folhinhas de papel alumínio. Daqui. Que não é papel alumínio, né, mãe? Daqui. É como se fosse. Eu vou pintar agora o outro lado de rosa. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba. Do outro lado já tem uma mexa rosa. Mas eu vou complementar essa mexa aqui. Oi, gente. Comentei aí, gente. Vocês estão achando da nossa Barbie? Não é Barbie. Da Aria. Está certo agora? Sim. Vamos lá. Comentei aí o que vocês estão achando da nossa Aria. Olha. Esse aqui é um rosa choc. Não é um rosa choc, não. É um rosa florescente. Paralelo. Nossa senhora, mas não precisava ser tanto. Não precisa ser mais que isso, não. Eu estou ficando com medo dessa cabeleireira aqui do meu lado. Vamos esperar fazer efeito aqui no cabelo da Aria. E a tinta agir. Já secou? Só. Nossa, é flash a tinta. Gente, a Aria ficou bonita. Comentem aí o que vocês acharam da nossa Aria. Agora vamos fazer um penteado no cabelo da Aria. Eu quero fazer uma Aria chiquinha. Maria chiquinha. Vamos fazer uma Aria chiquinha no cabelo da Aria. Bonita, né? Não sei como pode ser. Vamos lá. Vamos ver como essa Aria vai ficar. O que é isso, menina? Você ferrou e tinha um negócio ali dentro. Tirei. Ai, ai, desespero dela. Menina. Tirei. 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 dois mil anos depois gente eu quero pentear o cabelo dela segunda aí com isso aqui é o furiquinho da barba e ela vai como pela cabeça e ficou assim gente a nossa área o aico fez uma trança aqui envolvendo as duas cores tá vendo e aí que vocês acharam da nossa área mas enfim gente como é que vocês acharam nossa área eu gostei bastante desse brinquedo é um brinquedo que né tira as crianças da tela que você pode a criança usa a criatividade aqui no cabelo dela eu surpreendi com esse brinquedo porque né você dá a vida a criatividade da criança criança ali a criança faz merda com o cabelo da boneca não com com dela mesma então é bem legal isso tem pessoas tem criança aqui corta a franja e corta assim ficar assim então é melhor vocês darem um negócio assim para criança do que ela fica assim né então é isso gente eu gostei bastante eu dou nota 8 eu acho que ela podia ser um pouco maior e eu acho que podia ter mais coisas mas eu gostei bastante eu dou nota mil 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 então é isso gente se você gostou desse vídeo fazer deixa o like se inscreva no canal e ativa o sininho e até o próximo vídeo não adi adiante a minha infínio no adiante a minha infínio no adiante a minha infínio na